Falando ainda sobre educação, gente, o Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul abriu hoje 44 vagas para curso de graduação. A Daye Oliveira tem as informações pra gente. As inscrições para os cursos de graduação encerram no dia 8 de dezembro. Os cursos de graduação disponíveis são para tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas no período noturno, com 5 vagas. Outras 12 vagas estão disponíveis para o curso de tecnologia em automação industrial, também no período noturno. Para o curso de engenharia de controle de automação, são ofertadas 14 vagas em período integral e mais 13 vagas para o curso de engenharia da computação, também em período integral. As inscrições devem ser feitas na página do candidato, através do link seleção, sem acento e sem cedilha, ponto ifms.edu.br. A documentação de todos os inscritos será analisada por uma comissão do próprio Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O resultado preliminar está previsto para sair no dia 16 de dezembro e o resultado final deve ser divulgado no dia 23 de dezembro. As vagas são ofertadas em quatro modalidades para portador de diploma que tenha sido estudante de algum curso superior já concluído no IFMS, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, ou em outra instituição de ensino, seja ela pública ou privada, mas devidamente reconhecida pelo MEC, o Ministério da Educação. Estudantes que frequentaram cursos do IFMS há cinco anos atrás também podem se inscrever. Outra modalidade disponível é para aluno matriculado no IFMS que pretende realizar transferência para outro campus da instituição, ou que seja de alguma outra instituição de ensino, pública ou privada, e deseja concluir um dos cursos de graduação disponível no edital do IFMS. Alunos do Instituto Federal que estejam matriculados em outro curso também podem se inscrever com a intenção de mudar a graduação no mesmo campus.